E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês novas atualizações de obras do governo federal. O diretor-geral da PRF e o nosso ministro da Casa Civil realizaram a entrega da Unidade Operacional e da Delegacia da PRF em Piripiri e o DENIT acaba de entregar mais trechos de duplicações lá na BR-116 e na BR-101 na Bahia. E o nosso ministro Tarcísio Gomes de Freitas foi até o município de Santo André, aqui no estado de São Paulo, conhecer a linha da MRS e ainda ele andou de trem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcibeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já se inscreva neste canal, porque aqui você vai ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta aí, compartilha que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, vamos lá então para a nossa primeira atualização de hoje. O nosso ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi até Piripiri fazer a inauguração do novo posto operacional da PRF e a delegacia aí contou com a presença também do diretor-geral da PRF, pessoal. Mas antes eu quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem que eu recebi diretamente de Piripiri. E eu fiquei feliz demais, pessoal, vocês não têm noção. Bom, a nossa inscrita aqui do canal, a Cíntia, né, esteve no local lá da inauguração e encontrou a mais arretada, pessoal, a mais arretada mesmo lá, a apresentadora da TV Piauí, a Samanta, pessoal. Eita, mano! Epa! Vem convir fazer o afeto dos três seis, Daniel! É o curte, comenta, compartilha o gabinete do amor da TV Piauí e o gabinete que mais cresce no Brasil! Prepara o like, não perde tempo não! Compartilha nosso link em todas as suas redes sociais! Prepara a metralhadora, carrega, aponta e mete like! Que é a mulher da metralhadora e o homem do fuzil pra salvar o Brasil! E ela mandou um recadinho aqui pra mim, especialmente pra mim, eu quero compartilhar com vocês. Que eu fiquei, né, muito feliz na hora e não fui combinado. Olá, Márcio Ribeiro, eu sou a Sabota Caval, que eu tô aqui do lado da sua amiga, ela me pediu pra gravar esse vídeo e eu quero aproveitar pra agradecer, né, pelo trabalho que você faz aí no YouTube, divulgando todas as obras do governo federal, que a gente sabe, né, aquela velha mídia não mostra nada, a gente tem que contar que umas pessoas querem mostrar a verdade para o país e você é uma delas. Muito obrigada! E aí, Márcio, tudo ok? É isso mesmo, Samanta, se nós aqui do YouTube não fizermos esse trabalho, infelizmente a velha imprensa jamais irá mostrar, né, as melhorias que realmente acontecem no nosso país. E, ó, eu fiquei muito feliz, coraçãozinho patriota pra você e pra nossa amiga inscrita do canal também, a Cíntia. Que Deus abençoe vocês e abençoe também as suas famílias. E que você, Samanta, seja muito feliz e abençoada lá na TV Piauí. Fique com Deus e muito obrigado por essa mensagem. E começando a nossa primeira atualização, pessoal. O diretor da PRF e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fizeram a inauguração, né, da Unidade Operacional e da Delegacia da PRF em Piripiri. Na manhã do dia 28, a Polícia Rodoviária Federal oficializou a inauguração da Delegacia e da Unidade Operacional da PRF em Piripiri. Durante a solenidade, o diretor-geral da PRF realizou a entrega oficial de armamentos, as carabinas 556 e viaturas blindadas, modelo Trailblazer. E o nosso ministro, Tarciso Gomes de Freitas, foi até o estado de São Paulo, lá no município de Santo André, conhecer a linha ferroviária da MRS. Vem comigo! Pessoal, estamos aqui visitando a linha da MRS. Daqui a pouco a gente vai subir pela Cremalheira, que é o dispositivo que a gente utiliza para vencer os desafios a certo ano. Então é a tecnologia, a engenharia, a serviço da logística, para que a gente possa conectar o Brasil com o Porto de Santos, que é a cidade patrimonial. Estamos aqui avaliando os investimentos que serão feitos para aumentar a capacidade ferroviária e transformar o Porto de Santos, transformar o Porto da Experta. Estamos aqui na estação de Paraná-Piacaba, município de Santo André, conhecendo a linha da MRS, acabamos de transpor a Serra do Mar pela Cremalheira, e aqui é onde passado e futuro se encontram. Ao mesmo tempo que a gente conhece a história da ferroviária, a gente projeta o futuro. Porque estamos discutindo a renovação antecipada do contrato da MRS. Serão 9,5 bilhões de investimentos em uma série de intervenções nessa ferrovia que liga os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Que liga os três portos do Rio, Guaí, Itaguaí e o Rio de Janeiro, e o Porto de Santos. São investimentos em melhoria de capacidade, em várias intervenções que vão fazer com que o transporte ferroviário tenha uma relevância cada vez maior, que vão ajudar a recepcionar cada vez mais carga e acomodar aquilo que virá já do nosso programa de autorizações. O governo Bolsonaro está botando o Brasil nos trilhos e o Brasil está redescobrindo a importância do modo ferroviário. E se você chegou até aqui, é sinal de que está gostando do nosso vídeo. Então eu já peço para você que não está inscrito, já se inscreva neste canal, curta, comenta e compartilhe, que ajuda muito os nossos vídeos. E se você acha que o nosso trabalho é relevante para você e quer ser um patrocinador, você pode fazer uma doação através da nossa chave Pix, que é marciorribeirovlog.com. Beleza, pessoal? Bom, vamos então para a última atualização. O DENIT acaba de entregar mais trechos de duplicações da BR-116 e a BR-101. Na BR-116 Bahia, o lote 6 já conta com 25,3 quilômetros liberados ao tráfego e com frentes de serviços em duas interseções. Durante essa fase de construção, os empregos diretos gerados somam cerca de 370, com reflexos positivos na economia da região. As equipes atuaram em 5,4 quilômetros de extensão. Ele está localizado no trecho que liga a Feira de Santana, segunda maior cidade baiana e grande polo comercial da região, a cidade de Santa Bárbara. Legenda Adriana Zanotto Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito, já se inscreva neste canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não perca o nosso próximo vídeo, que está imperdível, beleza? Bom, e os nossos novos amigos do canal? Rodrigo Santos, Bruno Silva, Marcelo, Miguel, Marcos Roberto, Jairo Lacerda, João Barros, Ítalo Rubens, Marcelo e Marcos Rosado. Meu, muito obrigado pela confiança em nosso canal, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. O Marcio Ribeiro fica por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!